A gente conversa agora com o advogado especialista em direito criminal, Acácio Miranda. Acácio, extradição de Robinho, isso vai acontecer, não vai acontecer. Como fica a situação desse jogador agora? William, Pedro, boa tarde, prazer em falar com vocês mais uma vez. William, verdade seja dita, como o Pedro bem ressaltou, a Constituição Federal proíbe a extradição dos brasileiros natos. Significa que o Robinho não poderá ser extraditado pra Itália. Contudo, como o Pedro ressaltou também, há a possibilidade, quando cumpridos determinados requisitos, que a justiça italiana peça à justiça brasileira que o Robinho cumpra a pena determinada na Itália numa prisão aqui no Brasil. É óbvio que há necessidade do cumprimento de alguns requisitos estabelecidos pela Constituição, pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal. Mas há essa possibilidade. Bom, eu tenho uma dúvida. Porque, por exemplo, esse crime, ele foi condenado na Itália por esse estupro, certo? Estão falando em nove anos. Aqui, a legislação, ela enxerga de forma a diferença? O que o Código Penal brasileiro fala sobre esse estupro? Um dos requisitos pra que ele cumpra uma sentença, uma pena imposta em outro país aqui no Brasil é exatamente esse, o que nós chamamos de dupla tipificação. O que é a dupla tipificação? Que o crime seja tido como tal no país em que ele o cometeu e no Brasil. E aqui no Brasil nós temos essas circunstâncias. Há dois artigos do Código Penal que podem ser correlacionados com o crime cometido pelo Robinho na Itália. Primeiro, o crime do artigo 213, que é o estupro, e o crime do artigo 217, que é o estupro devulnerável. Uma vez que, quando nós olhamos para os fatos imputados ao Robinho, supostamente a vítima estava embriagada e, em virtude desta embriaguez, ela não podia manifestar a sua vontade. Por isso que há uma vulnerabilidade momentânea. Então, as duas circunstâncias são previstas no Brasil. Diante da sua pergunta, há sim a possibilidade que ele cumpra esta pena por aqui. Agora, eu tenho uma dúvida, porque a gente fala aqui em violação sexual. E aqui nós temos isso. Aqui, como nós enxergamos essa violação sexual? É o estupro no coletivo? Sim, é o estupro. A título de curiosidade, o estupro no Brasil é o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. No estupro, nessa violação sexual, o verbo núcleo é o constranger. Ou seja, há uma imposição, há uma sobreposição da vontade do autor dos fatos à vontade da vítima. Agora, quando nós olhamos para o estupro de vulnerável, o verbo núcleo é o verbo ter. E por que é um verbo que não depende da violência ou da grave ameaça? Porque, como eu disse há pouco, por circunstâncias efetivas ou por circunstâncias momentâneas, a vítima não pode manifestar a sua vontade. Quando nós olhamos para o Código Penal italiano, a violação sexual corresponde a essas duas modalidades que nós temos aqui. Por isso que nós podemos tratá-los como crimes sinônimos ou crimes da mesma espécie, por tutelarem os mesmos bens jurídicos. Acácio, boa tarde, prazer poder conversar contigo. Eu tenho aqui uma questão. Se a Itália optar por entrar na Justiça Brasileira, no STJ, a favor da transferência, da execução de pena, quanto tempo pode levar esse processo? Você conhece casos parecidos? Sim. É importante a gente pensar em duas coisas, Pedro. Quando a gente fala dessa homologação da sentença estrangeira no STJ, ela está muito mais relacionada a casos extrapenais, ou seja, eventuais indenizações impostas por outros países a brasileiros ou sentenças proferidas lá fora que necessitem da sua execução aqui. Quando a gente fala sobre o caso do Robinho, é muito mais uma questão relacionada ao cumprimento de uma pena que foi imposta lá fora, aqui no Brasil. É óbvio que algumas formalidades e algumas análises serão feitas. O STJ analisará a validade da sentença imposta na Itália, a conformidade do procedimento adotado na Itália com o procedimento adotado no Brasil e as circunstâncias da pena sobre as quais falávamos há pouco. Então, olhando superficialmente, há essa correlação. Em havendo essa admissibilidade, o Robinho é posto à disposição da Justiça brasileira para que ele cumpra essa pena. São alguns casos com os quais eu já me deparei no exercício das minhas funções profissionais, profissionais, mas você também bem ressaltou. São poucos os casos. Esse suíço, esse caso da Suíça que você mencionou, está relacionado à lavagem de dinheiro. E é um caso menos grave, verdade seja dita. Não estou aqui defendendo a lavagem de dinheiro, mas quando nós analisamos as circunstâncias, o crime imputado ao Robinho, por si só, é muito mais grave e é uma circunstância que tem muito mais notoriedade. Isso, verdade seja dita, também impõe certa celeridade ao Judiciário brasileiro. Mas é um procedimento bastante formal que demora, sim, pelo menos um ano para nós não falarmos mais que isso. Até aproveitando a cárcia, Pedro, isso aconteceu, esse caso foi em Milão, na boate CIO Café, foi na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013, a vítima, uma albanesa, na época, ela estava comemorando o aniversário de 23 anos. Então nós tínhamos lá o Robinho, ele estava defendendo, era o Milão na época, e mais quatro brasileiros, inclusive o Ricardo Falco, que foi condenado agora. Exato. E, portanto, como eu já tinha até trazido aqui a informação, e vale repetir, né, William, o Ricardo Falco e o Robinho foram condenados a nove anos de prisão, e esses outros quatro brasileiros, eles acabaram deixando a Itália no decorrer das investigações, não foram avisados pela Justiça Italiana da conclusão, né, do caso, portanto eles não foram processados. Mas a qualquer momento, a Justiça Italiana pode reabrir o processo contra esses quatro brasileiros, que são amigos aí do Robinho e também do Ricardo Falco. E foi bom, o Robinho, e eu queria confirmar primeiro com o Pedro, o Robinho admitiu que ele teve relações com a menina, mas ele fala que foi, na verdade, que foi uma coisa que ela consentiu, não foi isso? Exato. Ele concedeu uma entrevista recentemente, disse com essas palavras, e até um detalhe interessante sobre as declarações do Robinho, a gente tem que destacar aqui a agilidade e a ação da Polícia Italiana nas investigações, porque conseguiram interceptar conversas em aplicativos de mensagem, conseguiram colocar uma escuta no carro do Robinho, e nessas conversas do Robinho com seus amigos, ou até mesmo conversas que ele teve ali no carro, ele fez pouco caso da vítima, né? Então, isso acabou prejudicando demais o ex-jogador do Santos, da seleção brasileira, e a gente trouxe aqui também essa informação. A sessão de julgamento na corte de castração de Roma durou apenas 30 minutos, né? Então, foi algo bem breve e que acabou condenando o Robinho. Pedro Marques, da equipe de jornalismo esportivo da Jovem Pan News, a Cássio Miranda, ele que é advogado especialista em direito criminal, muito obrigado pela participação dos senhores aqui no Top of the Hour. Boa tarde, senhores. Obrigado. Hora certa na pan, são 3 horas e 38 minutos, comprovantes vacinados...